Lurdinha? Lurdinha! 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 A Raissa tá aqui! Quando é que ela chegou? Lurdinha, por favor, calma! Você tá enlouquecendo, foi? Você só pode ter enlouquecido! Você perdeu a noção de tudo! Você arrasta uma vagabunda pra Miami, e ainda alicia minha filha e as amigas da minha filha, pra compactuar com isso! Lurdinha, por favor! E onde é que tá a Raissa? Quando é que ela chegou? Eu não vou conversar com você! Calma, eu tô falando com você! Fala, macho! Olha o escândalo que você tá fazendo. Eu não tenho medo de escândalo. Tudo bem, Dê. Tudo bem, Dê. Chave a segurança. Manda-me expulsar daqui, como você fez ontem. Não pense que você vai me expulsar tão facilmente da sua vida. Ai, Dê, por favor, olha só a cena que você tá fazendo. Quem é que está aqui com você, Glauco? Eu quero saber. Fala, fala. Ai, Dê, olha a cena que você tá fazendo. Eu já sei de tudo. Tudo sobre você e a Nina. Oito anos. Durou oito anos. Eu já sei de todas as suas mentiras. Tudo que você contava pra ela. Quer dizer então que você não se separava de mim porque tinha pena de mim? Porque eu vivia deprimida? Glauco. Quer dizer então que nós não tínhamos vida em comum desde que a Raíssa nasceu? Entendi, por favor, vamos conversar. Oito anos! Você me enganou durante oito anos e eu me sentindo culpada por trair você. Por querer deixar você. Jota, por favor, tire ela daqui. Tire ela daqui. Não se aproxime. Não pense que vai sair da minha vida sem. Como quem não me deve nada. Seu cafajeste. Seu falso. Você já me enganou demais. Seu... E o que você me paga? Para. Para. Jota, seu... Está tudo mundo olhando. Está tudo mundo olhando. Está tudo mundo olhando. Para. Não, 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 não. Para. Falta. 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 Por favor, por favor. Não, não. Dê, também. Por favor. Seca. Seca. E aí, como é que foi? Foi uma loucura ter ficado, Lurdinha. Nós devíamos ter voltado para o Brasil. Por quê? Que a ideia está fora de si. Armou o maior escândalo lá embaixo. Até os seguranças tiveram que intervir. Você acha que no Brasil ia ser diferente? Não ia ter escândalo nenhum. Eu não sei, Lurdinha. Eu já não sei mais nada. A única coisa que eu sei é que até bolsada eu levei. Como é que você falou para ela que a gente está junto? Me conta. Não, eu não falei. Não? Mas ela me viu. Sim, viu, mas não entendeu. Ela deduziu que a Raíssa estivesse vindo para cá com vocês, que estavam todos cúmplices desse meu novo romance. Ah, eu não sei mais o que fazer. Não sei o que fazer. Ah, deixa rolar. Deixa rolar. É, linda. Para você é tudo tão simples, né? Tudo tão fácil. Pensando bem, né? O que você estava esperando? Eu acho que a ideia está sendo muito boazinha com você. Como assim? Você enganou ela há mó tempão, né, Glauco? Pegueu? Eu sinceramente não sei do que você está falando. Da Nina, por exemplo. Quem? Por que a Nina? É isso, ficou sem fala até. Mas quem foi que falou isso para você? Ninguém falou para mim, eu vi. Eu prestei atenção. Ela falou uma coisa aqui, outra ali. E eu juntei as coisas. Ah, é loutinho. Ou você acha que ninguém percebe essas coisas? Você, marido quieto, né? Até que você aprontou foi muito. Ô, Lurdinha, essas coisas são difíceis de explicar. Sabe, você é muito jovem para entender o peso de um casamento que não dá certo. A gente passa muito tempo tentando consertar, tentando levar aquilo tudo. Ai, isso é conversa, Glauco. Você é muito acomodado e achava maneiro ter amante. Achava. Porque comigo você não vai fazer isso, não. Você vai andar bem na linha. Direitinho. Amanhã de manhã a gente vai andar de patinho de novo, tá? Tá bom. Tá bom. Ah, meu Deus. Eu me sinto tão irresponsável ao seu lado. Feliz. E irresponsável. Eu vejo a mesma luz, vejo o mesmo céu, vejo o mesmo mar. E não é só que eu me amarei com ela O que eu me amarei com ela É o que eu me amarei com ela É o que eu me amarei com ela